Candidato, o senhor foi um dos primeiros a identificar, a denunciar as milícias aqui no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000. Tinha um modelo que hoje já se mistura com o tráfico de drogas. A gente publicou hoje, trouxe aqui para os ouvintes da Band News FM também, informação de que as milícias estão dominando uma rede de 1.200 farmácias e tantos outros serviços aí em que cobra a população, a charca, as pessoas sofrendo nas mãos das milícias. Como é que o senhor pretende frear esse avanço, tendo em vista a sua experiência no assunto? Obrigado pela pergunta, Isabel, esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Rio de Janeiro, milícia e tráfico, ou seja, o crime organizado que ameaça a ordem democrática, ameaça a vida das pessoas. Eu tive um irmão assassinado pela milícia no ano de 2006, no ano que eu me tornei deputado, exatamente durante a campanha. Eu sei o que é uma família ser destroçada pela violência. Eu vivi de perto. Eu vi meu pai e minha mãe enterrar meu irmão com 34 anos, deixando duas filhas pequenas. Eu sei o peso da violência na vida das famílias. Eu nasci em São Gonçalo, fui criado em Niterói, numa área popular de Niterói, de periferia, onde eu vivi até os 40 anos. Eu sou o filho mais velho e meu irmão foi assassinado. Quando eu entro para ser deputado, eu entro num parlamento que estava cheio de milicião. Estava cheio de gente eleita junto comigo que representava, na verdade, não a República, não os professores, não os médicos, não os enfermeiros, mas representava o crime. E a primeira coisa que eu fiz como deputado foi apresentar um projeto de CPI para investigar a milícia. Eu tive a coragem, talvez movido pela dor, talvez movido por tudo que eu vivi pessoalmente, mas eu não misturei vingança com justiça. Eu fiz tudo dentro da lei, como sempre na minha vida. E a CPI das milícias foi um marco na história do Rio de Janeiro, porque mudou a opinião pública sobre milícia. Porque naquele momento, 2008, que foi quando eu fiz a CPI, muita gente achava que a milícia era um mal menor, que a milícia, na verdade, ajudava a combater tráfico. Muita gente tinha ilusão sobre isso. E a gente mostrou que é o seguinte, crime é crime. Organização criminosa tem que ser enfrentada, tanto tráfico quanto milícia. E nós fizemos uma CPI que foi a primeira vez, Isabel, que polícia, política, Ministério Público, nós atuamos juntos, nós planejamos juntos. E o sucesso foi absoluto. Nós criamos uma lei que tipificou o crime de milícia, milícia passou a ser crime a partir da CPI. Nós fizemos uma investigação que mandou para prisão todos os líderes de milícia que existiam em 2008. Nós fizemos um relatório aprovado na Assembleia Legislativa, mostrando que tinha que ser retirada a milícia do poder econômico. Lamentavelmente, as prisões foram feitas pela Polícia Civil com a ajuda do Ministério Público, mas as medidas para tirar o território da milícia, tirar o domínio do gás, tirar o domínio da internet, tirar o domínio das vans, essas medidas não foram tomadas pelo governo do Rio de Janeiro naquela época. Essas medidas precisam ser tomadas agora. Porque, na verdade, de lá para cá, Isabel, o poder do tráfico, o poder da milícia, se tornou muito parecido. Porque o tráfico começou a fazer a economia que a milícia fazia, e a milícia começou a fazer a economia que o tráfico fazia. Hoje tem tráfico na milícia, hoje tem domínio da economia de uma região inteira pelo tráfico, e fato que diversas pessoas, milhares de pessoas, vivem em áreas que a Constituição Brasileira não vale, que quem domina é o crime organizado. Então a gente tem que capacitar a polícia, fazer um trabalho de enfrentamento da polícia a esses grupos criminosos e recuperar território. Por isso que a gente está desenvolvendo o bairro Prosperidade, que é um projeto de ocupação social e investimento social, mas também com muita expectativa de treinar a polícia para enfrentar o crime organizado, capacitar a polícia para isso. É muito possível. É claro que a gente não resolve todo o problema da violência em quatro anos, mas reduz bastante a influência do crime organizado no Rio, se tiver vontade política e independência do governador.